Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou estar ensinando para vocês a peça do nosso desafio semanal. Vai ser uma peça utilitária, que você pode estar utilizando para estar decorando a sua casa, para estar presenteando algum amigo, ou até mesmo estar pegando encomendas, né? Então, nós vamos estar fazendo uma galinha, imitando aquelas galinhas na cabaça, que eu gosto tanto, mas nós vamos estar fazendo com as bolinhas de isopor. Eu vou utilizar uma bola de isopor de 60, uma bola de isopor de 40, para fazer a cabecinha. Vou utilizar massa vermelha, laranja, preta, branca. E também vou estar utilizando este cortador, ele é daqueles cortadores da Bluestar. Vou ver se dá para ver o número aqui. Número 5. Vou estar utilizando ele para estar fazendo uma badinha no pescoço. Nós também vamos precisar de estecas, régua, as coisas básicas para fazer a peça de biscuit, né? Vamos estar precisando de cola, palito de dente. E também eu vou estar utilizando essa tira, se eu não me engano, é sisal que chamo, eu esqueci o nome agora, para estar fazendo o ninho da nossa galinha. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou estar cobrindo as bolas de isopor. Vou estar cobrindo... Primeiro, nós vamos estar cobrindo a nossa bola de isopor com a massa branca, a bola da cabeça. Uma bola no mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho da bola de isopor. Para você que tem a balança, nós vamos estar utilizando 43 gramas de massa. Sova bem a massa. Você pode estar cobrindo essa bolinha de duas maneiras. Você pode estar fazendo igual a cabecinha de biscuit, né? Que faz a bola, encaixa. Mas eu vou estar fazendo de uma maneira mais simples. Vou abrir essa massa. De modo que ela não fique nem muito fina, nem muito grossa. Eu já passei cola na minha bolinha. E você só vai cobrir. Vai bem devagar, para não ficar ar e nem deformar a massa. Assim. Vai apertando devagar com essa parte da mão. Aqui nós vamos juntar, para estar fechando. E cortar essas sobras. Aperta levemente, para não estar deformando o restante da bolinha. Juntando todas as sobras. E corta novamente. Agora, com o auxílio do rolinho, você alisa essas emendas. Se por acaso ficar alguma bolha, você fura com o alfinete e tira o ar. Vamos alisar. Vai ficar assim. Deixa secar um pouquinho. Fica no palito. E deixa secar. Para o corpinho da nossa galinha, nós vamos estar utilizando a massa preta. 119 gramas de massa. Ou no mesmo tamanho da bolinha de isopor. Eu já sovei. Vou estar alisando. Para poder estar abrindo agora. Não abri nem muito grossa. E nem muito fina. Agora, nós vamos estar olhando o lugar que está mais liso. Para estar cobrindo a nossa bolinha de isopor. Da mesma maneira da outra. Com muito cuidado. Se você abrir a massa muito fina. Quando você fizer isso aqui. Ela vai rachar. Pode talvez não rachar na mesma hora. Mas depois, quando secar. Vai dar uns rachadinhos. Tenta aproximar o máximo possível uma parte da outra antes de cortar. Vou guardar esse restante. Para não recercar. Eu coloco dentro da sacolinha e dentro de um pote. Vamos alisar a nossa bolinha. Pode estar alisando as emendas com rolinho também. Embora nós fizemos na outra. Vou utilizar um pouquinho de água para ajudar a alisar as emendas. Tira todas as marcas digitais. Com a palma da mão. Alisar bem. Vai ficar assim. Vamos deixar secar também. Você pode estar deixando secar. Por mais ou menos uma meia hora. Enquanto. Só para criar aquela camada que é por fora. Para não deformar. Quando nós formos trabalhar com ela. Depois de deixar a bolinha secar um pouco. Vai pegar a massa branca. Limpar a minha bancada. Para não sujar de preto. Você vai abrir essa massa. Vai pegar o cortador. Você pode estar usando um cortador com babadinhos também. Eu vou fazer com esse redondo. Porque quem ainda não tem as ferramentas. Para ver que pode estar fazendo também. Sem problema algum. Se você não tiver um cortador nesse tamanho. Use um copo. Algum potinho. Para estar cortando. Isso aqui nós vamos fazer o babadinho. Por baixo do pescoço dela. Então você vai cortar assim. Vai pegar uma esteca. Ou uma faca. Uma régua. E vai estar fazendo os babadinhos. Vou mostrar. Vou mostrar. Vou mostrar para vocês. O que você pode estar fazendo com a régua também. Acerta direitinho. Aí você dá uma leve puxadinha em cada babadinho. Para ele ficar mais arredondado. Apertadinho. Você puxa e dá uma apertadinha. Puxa e aperta. Se desfizer as marcações. Marca novamente. E aí você vai centralizar. Aí você vai centralizar. Não precisa passar cola. Porque minha massa ainda está molhada. Vai centralizar aqui. E colocar. Na sua galinha. Aperta as beiradinhas. Para não ficar subindo. Você pode estar passando um pouquinho de água. Nas beiradas. Para poder aderir melhor. Para não correr o risco de soltar depois. Mesmo estando molhada. Pode acontecer de soltar. Aqui eu vou colocar um pedaço de palito. Furei o local. Onde eu vou estar encaixando. A cabeça da minha galinha. Aí aqui eu preciso estar passando um pouco de cola. Vou estar utilizando a cola instantânea. Da Tec Bond. Passando o palito. E encaixa a sua cabecinha. Nós não vamos deixar com essa emenda. Você vai deixar secar um pouquinho. Pode pôr na frente do ventilador. Uns 20 minutinhos. Para esse babado secar. Para a gente estar cobrindo aqui. Eu vou estar fazendo de uma vez. Para estar adiantando a nossa aula. Um pedaço de massa branca. Eu faço o rolinho e aperto aqui um pouquinho. Para encaixar melhor. Não precisa apertar tanto. Porque minha massa ainda está molhada. Para estar agilizando a aula. E aí com o auxílio de uma estequinha. Você vai juntar. Formando o pescocinho. Dá um aperto aqui no meio. Para fazer a voltinha do pescoço. E vai alisando. Pode estar utilizando água. Para estar ajudando a alisar. A minha estequinha está remendada. Porque essas estecas da Bluestar. Elas quebram muito fácil. Porque a gente acaba forçando muito. Todas estão remendadas. Eu comprei dois jogos dessas estecas. E mesmo assim eles quebraram. Aí como eu não viajei para estar comprando mais. Porque na minha cidade a gente não encontra. Eu acabei remendando mesmo. Não está passando água. Atalizando melhor. Você pode estar utilizando o dedo. Ou até mesmo um cotonete. E você alisa bem até sumir toda a marcação. Ela vai ficar assim. Se você quiser essa cabecinha menor. Só você está usando uma bolinha. De isopor. Num tamanho menor. Está mostrando para vocês essa outra aqui. Essa é na cabaça mesmo que eu fiz. Pescozinho comprido. Aí você puxa essa massa. Usa uma bolinha de 20 aqui. Essa aqui é a cabaça mesmo que é desse jeito. Eu não fiz com bola de isopor. Eu coloco um pouquinho de terra por dentro. Para estar pesando. Para ela estar ficando em pé. Depois que você fizer o pescocinho. Você deixa secar novamente. Pode estar deixando secar por umas duas horas. Se você quiser agilizar. Coloca para secar na frente do ventilador. Para nós estarmos fazendo os detalhes dela. Enquanto a nossa galinha seca. Nós vamos estar fazendo os pintinhos. Para a cabecinha. Uma graminha de massa. Só fazer a bolinha. Uma bolinha. Não precisa ser muito redondinha. Pode deixar meio oval. E para o corpinho. São quatro gramas de massa. Faz a bolinha. E dar uma leve achatadinha nela. Vai ficar assim. Aí você faz. Branco, preto. Nas cores que você quiser. Para o pintinho que nós vamos colocar no avental. Da nossa galinha. Vou estar utilizando uma graminha de massa também. Fazer a bolinha. Fazer uma coxinha. E esse eu vou achatar. Vai ficar assim. Essa é a cabecinha. E o corpinho. Você pode utilizar umas três graminhas de massa. Uma bolinha achatada. Também. Vai ficar assim. Se você quiser mais redondinho. Só arredondar aqui em cima. Aí você faz. Quantos você quiser. Para a asinha do nosso pintinho. Nós vamos utilizar uma graminha de massa. Dividida ao meio. Você faz a bolinha. Uma coxinha. E achata. E dá uma leve puxadinha. Deixando a parte de baixo mais arredondada. Assim. Faz a marcação das penas com a esteca. E a outra é só fazer do lado contrário. As asinhas. Para o bico. Uma bolinha bem pequenininha de massa. Faz a coxinha. Dá uma leve achatada na base. E coloca o nosso bico no lugar. Esse eu acho que ficou grande ainda. Então eu vou dividir ao meio. É assim. Depois que secar. Nós vamos estar pintando. Os olhinhos. Vou colocar mais acima. Isso. Para a crista. Massinha vermelha. Faz uma bolinha alongada. E cola no alto da cabecinha. Eu gosto de colocar duas em cada. Quando é maior. Eu coloco três. Assim. Esse aqui é o que vai ficar. No bolsinho da nossa galinha. Aí você faz isso. Em todos os pintinhos. Que você tiver feito. A nossa galinha. Vai estar utilizando um avental. Eu vou estar aproveitando. Essa massa verde. Que eu já tenho. Colorida aqui. E eu dei uma mescladinha nela. Com a massa branca. Por isso que ela está manchadinha. A parte ressecada aqui. Eu vou estar tirando. Fazer o avental. Você abre uma massa bem fininha. Eu vou estar utilizando um cortador. Redondo mesmo. Esse é o número 70. Aquele outro eu passei o número errado para vocês. É o contrário. Ele é o número 50. Esse é o 70. Corta um círculo. Fica assim. Vou dar uma leve puxadinha. Ou você pode alisar com um rolinho também. Para ficar mais oval. E na parte de baixo. Eu vou estar abrindo um pouquinho. Mede no corpo da galinha. Para ver como vai ficar. E eu vou estar cortando. Fazer um corte reto aqui. E aqui na lateral. Assim. Cola na frente. Passa a cola antes. E aqui está. A minha eu não passei cola. Porque eu estou fazendo com a massa. Com a galinha ainda um pouco molhada. Para estar agilizando aqui a gravação da aula. Agora eu vou estar cortando. Agora eu vou estar cortando. Umas tiras. Agora eu vou estar cortando umas tiras. Para estar fazendo as alças. Do nosso avental. É. E aqui. Tem que ser cortado. Aqui. Tem que ser cortado. 16 centímetros eu vou colocar aqui vou cruzar nas costas e ela vai vir até aqui cortei com 16 centímetros pra ficar um pouquinho maior mas pelo que eu vi aqui pode ter 14 centímetros ela não pode ficar muito apertadinha no corpinho da galinha senão ela vai na hora que secar ela vai encolher e vai estar rachando do outro lado a mesma coisa cruza atrás e vai até a outra extremidade com um pedacinho de massa branca eu vou estar fazendo os botões do avental uma bolinha bem pequena achata e coloca aqui em cima achata cola em cima uma bolinha achata mesmo tamanho coloca em cima com a pontinha de um palito faz os buraquinhos do botão agora esse pintinho aqui nós vamos colocar aqui no meio vou passar água pra aderir se sua massa estiver seca passa cola deixa sempre secar de uma parte pra outra eu vou fazendo porque o meu tempo pra estar gravando a aula é curto mas se faz o avental deixa secar aqui nós vamos colocar o pintinho vou dar uma leve achatada aqui embaixo no corpinho dele e com um pedaço de massa verde eu vou fazer o bolso do nosso avental do nosso avental do nosso avental Vou dar uma arredondada nas pontas. Passa a cola só nas beiradas em volta. Com a pontinha do palito ou de uma esteca, faz as marcações na beiradinha, como se fosse um babadinho. Esse sujinho de massa preta eu tiro depois com cotonete. E em todo o aventalzinho, ó. Agora com a ponta do palito, você pode fazer as marcações imitando a costura. Já tá reforçando esse babadinho também, fica bem bonitinho. Depois nós vamos fazer a pintura quando estiver seca. As asinhas da nossa galinha nós vamos tá fazendo de preto. 8.6 gramas. Mesmo jeito da asinha do pintinho. A parte de cima fica mais bonita. Mais reta. A de baixo, você dá uma leve arredondada. Faz as marcações. E cola no local. Vou deixar ela dobradinha pra frente. Assim. Agora a outra... A outra asinha, nós vamos fazer diferente. Faz a bolinha, a coxinha alongada, achata. Mas você vai dobrar ela assim. Que ela vai tá segurando com os cilhotinhos. Pode tá fazendo a marcação. Você vai colar ela aqui. Você vai colar ela aqui. Mesma posição, ó. Não fica no centro. Fica quase no início da bolinha. Você vai dobrar ela bem pra frente, assim. Nós vamos estar colocando... Dobro um pouquinho aqui, assim. Abraçando o pintinho. Fazer a asinha desse pintinho de uma vez. A outra asinha eu não coloquei, porque fica tampadinha. Mas se você quiser colocar, faz antes. Deixar assim, levantadinha. Com a massa vermelha, fazer a crista. E com a massa laranja, o biquinho. Vamos fazer o biquinho da nossa galinha. Ah, deixa eu ver quanto de massa eu vou gastar. Uma grama. Vou colocar um pouquinho mais. Pra ele ficar mais gordinho. Duas gramas de massa pro bico. Sova bem, pra não ficar com rachadura. Faz a bolinha. Faz a coxinha. Achata a base dele. E com a tesoura. Uma tesourinha de ponta fina. Você vai cortar no meio. Pega a esteca. Molha na água. E alisa essa emenda aqui, ó. Essa marcação da tesoura. Vou dar uma leve apertadinha aqui embaixo. E aqui na pontinha do bico. Vai ficar assim. Aqui nas laterais. Com a pontinha da esteca. Fazer uma leve marcação. Marcando o sorrisinho. Os olhos. Vamos colocar os olhos primeiro. Nós vamos estar fazendo de massa mesmo. Pedacinho de massa. Uma grama mais ou menos. Sova bem. Faz a bolinha. Faz a coxinha. E achata toda. Fica assim. Aí você coloca os olhos e seu gosto. Se você quiser maior. Coloca maior. Você também pode estar pintando com tinta, tá? Aqui é o meio da cabecinha. Os olhos vão ficar aqui. Do bico. Pra cima. Aí eu gosto de colocá-los. Assim. Dando a juntadinha por cima. E junta aqui embaixo também. Ver se está centralizado. Se não está torto. E o biquinho. Aperta onde vai ficar os olhos. Eu vou dar uma leve achatadinha assim. Passar um pouco de água. Aí você aperta pra estar colando na cabecinha da... Já ia falar noiva. Estou acostumada a fazer noiva. Colando na cabecinha da nossa galinha. Aí você pode colocar ele tortinho. Pra ficar parecendo que ela está com a cabecinha torta. Pode colocar retinho. Fica assim. Agora vamos colocar a crista na nossa galinha. Eu vou estar colocando três. Uma bolinha de duas gramas. Duas gramas e meia você pode estar colocando. A outra com duas. E a outra com uma grama. Passa a cola. Se a sua massa estiver seca. Vou colocar assim. Essa pro ladinho. Essa mais aqui. Pro outro lado. E uma no meio. Assim. Agora eu vou estar deixando secar completamente. Pra nós estarmos fazendo o ninho embaixo. E estar fazendo a pintura da nossa galinha. Aí eu vou colocar uns lacinhos. Vamos estar dando uma decorada nela. Agora nós vamos fazer o acabamento na nossa galinha. Vou usar a tinta da Acrilex. Pra artesanato. Fosca. Preta e branca. Pra fazer os olhinhos. Pra fazer os olhinhos dos pintinhos. Eu vou usar a tinta branca. Só na pontinha da esteca. Só encostar e dar uma leve puxadinha pra cima. Você pode estar fazendo de massinha também. Igual nós fizemos o olhinho da galinha. Deixar secar. Eu até tenho esses marcadores de olhos. Mas eu não consegui me adaptar com eles. Então eu prefiro usar a ponta das estecas. Tô até precisando dar limpeza nelas. Só encostar, apertar, dar uma jogadinha pra baixo e pra cima. Prontinho. 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 Já secou o olhinho. Então agora eu vou fazer uma bolinha preta aqui. Nesse. E nesse. E com a tinta branca. Fazer o brilhinho dos olhos. Fica assim. Agora no aventalzinho dela. Eu vou estar decorando ele. No avental eu vou fazer uns desenhos. Dar uma raliada aqui na tinta. A ponta do meu pincel já não está me ajudando muito. Já tô precisando comprar um pincel novo. Com a ponta do palito eu vou fazer um pozinho. Você pode estar fazendo um xadrezinho. Pode estar fazendo listrinhas. Uns arabescos. Vai a seu gosto. Florzinhas, rosinhas. No corpinho da nossa galinha. Eu também vou estar fazendo umas pintinhas de branco. Na asa dela. Vou fazer só na asinha. Pra não ficar muito cheio de pintinhas. Já que eu já pintei o avental dela. Agora vamos fazer essa maquiagem na nossa galinha. Agora nós vamos passar um blushzinho nas bochechinhas dela. Bem de levinho. Dos dois lados. Nossa mamãe é bem vaidosa. Fica assim. E pra dar um charmezinho. Uma pintinha em cada bochechinha. Agora na cabecinha você pode estar colocando um lacinho. Tem esses chapéuzinhos aqui, ó. Se você for colocar o chapéuzinho. Só se você tá fazendo essa crista um pouquinho menor. Bem que aqui também fica bonitinho. Eu vou ver depois que eu terminar. Talvez eu deixe esse chapéu. Com a cola de lantejoula da Acrilex. Eu vou tá colando a minha galinha na base. Base de acrílico mesmo que eu tô utilizando. Você pode tá utilizando a de MDF. Pode tá fazendo num CD. Ou mesmo de massa. Se a sua galinha já tiver completamente seca. Eu te aconselho a tá dando uma lixadinha aqui no biscuit. Pra tá passando a cola pra aderir melhor. Aí é só segurar um pouquinho pra tá firmando. E depois você deixa ela num cantinho até a cola secar. Pra fazer o ninho. Eu vou utilizar a cola. Cola comum. Eu gosto de colocar nesses vidros de... Tô fazendo propaganda até hoje, né? Um vidro de soft color. Aquela tinta pra cabelo. Minha mãe usa e eu aproveito esses vidrinhos. Que é a pontinha. Eu gosto da ponta dele. Passar a cola na base. Pode caprichar na cola, tá? E aí é só você... Colocar começando lá debaixo dela. E girando. Segura a ponta pra não soltar. Aí você vai colando. Passa a cola na base. Passa por cima do sisal. Pra fazer a outra camada. E vai até ficar do jeito que você quer. Você pode tá fazendo esse ninho também com a massa de biscuit. A massa de biscuit num tom de palha. Faz a tira tirinha. E vai colando. E vai colando. A cola branca fica transparente depois. Então não precisa se preocupar, tá? Essas marquinhas brancas vão todas sumir depois. Eu vou deixar assim. Depois se eu achar necessário eu coloco mais. Agora aqui, bem embaixo dela. Vou passar a cola. E vou tá colocando esses ovinhos que eu fiz. Só uma bolinha de massa, né? Oval. Vou colocar um por trás aqui também. Aqui na lateral. Eu vou colar um dos pintinhos. E vou fazer a asinha do outro pra colar do outro lado. Me desculpam essas sombras que estão dando na imagem. Mas é porque o horário que eu tô gravando hoje tá batendo um sol aqui dentro do ateliê. Aí tá dando essas sombras. Mas é o único horário que eu tenho pra que tá gravando hoje. Então eu aproveitei. Vou colar esse do lado. E aí você pode tá fazendo mais se você quiser. Sujei o olho do pintinho. Depois eu conserto. Pode tá colocando um rabinho neles. Você pode tá colocando uns matinhos. Esse pintinho não quer ficar. Depois eu colo ele. Você pode tá colocando uns matos em volta do ninho. Pode tá espalhando umas florzinhas. Use a sua criatividade. Então essa é a nossa galinha. A nossa mamãe vaidosa. Ah, eu esqueci do rabinho dela. Pro rabinho da nossa galinha. Vou fazer três bolinhas de massa. Parecida com a da crista. A massa ficou meio ressecada. Ficou uma parte do pacote aberta. Dois. Três. Eu vou colar atrás dela. Espero que vocês tenham gostado. E vou estar esperando pra ver de vocês também. No próximo desafio. Vocês podem estar me dando sugestões. De peças. Pra nós estarmos fazendo também. Você pode tá colocando aí no grupo. Ou me enviando por inbox. E não se esqueça de estar se inscrevendo no canal. Lá do YouTube. Pra você ficar por dentro de todas as novidades. Curta. Compartilhe este vídeo. Esse não importa o de vocês estarem compartilhando. Mas. Façam de vocês primeiros. Que eu quero ver. Então até a próxima. Abraços.